E aí pessoal, tudo bem? Franz Rezende mais uma vez. Pessoal, hoje eu tô aqui pra falar pra vocês uma coisa bem interessante. Muitas pessoas procuram a gente, pessoal, pra fazer o curso, o azulejista.net, um curso top de linha. Nós estamos preparando conteúdo, assim, cada vez mais instrutivo pra você que quer se tornar um azulejista profissional, pra você que quer aprender a profissão, pra fazer o serviço na sua própria casa e quando não precisar com mão de obra. E também pra você que tá na profissão, mas deseja dar um upgrade na vida pra melhorar pra sua família, a construção civil tá nessa fase boa. Muitas pessoas estão migrando, pessoal, usando o nosso curso, fazendo o nosso curso pra mudar de uma profissão, se ordenando ao azulejista, entrando na área da construção civil. Mas o pessoal sempre me pergunta, Franz, eu queria comprar o curso, eu queria fazer o curso com vocês, mas eu queria ver o curso por dentro, como que foi gravado, eu queria saber exatamente qual que é essa metodologia. Então, pessoal, eu vou fazer uma série de vídeos daqui pra frente, mostrando trechinhos de videoaulas do nosso curso que já foram gravadas, pra vocês verem como que é a metodologia de ensino do nosso curso, que é prático, é gravada em obra mesmo. Aqui ao fundo, pessoal, é uma videoaula sobre o alinhamento esquadro do piso, em que eu explico ali como é a forma correta de esquadrejar o piso e o porquê que é importante seguir esse esquadrejamento do começo até o fim. Então, pessoal, vou dar um corte aqui, vejam esse trechinho dessa videoaula, daqui a pouco eu volto pra conversar um pouquinho mais com vocês. E essa primeira fiada aqui, pessoal, a fiada mestra, ela é o caminhão de laranja, como a gente fala aqui no interior. Esse aqui, pessoal, é o caminhão de laranja, tá? A partir dessa fiada mestra aqui, ó, bem assentada, bem feitinha, bem igualada, vindo na linha certinha, é que todo esse trabalho todo aqui, ó, todo esse vão que vocês estão vendo aqui, ó, depois daquela fiada, todo esse vão vai vir seguindo exatamente o esquadro que a gente fez nessa fiada mestra. Então, a fiada mestra, no assentamento de piso, em qualquer tipo de piso, vão aberto como esse, continuação de porta, soleira, não importa. A fiada mestra que você fizer no esquadro aí na sua casa, no seu cômodo, a fiada mestra é que manda. Ela tem que ficar perfeita. Assim como a primeira fiada do azulejo vai, vai, que vai receber as próximas, ela tem que ficar perfeita, alinhada certinho, essa primeira fiada mestra no chão tem que ficar perfeita. Por quê? É dela que vai continuar toda a sequência. Então, se você roubar na linha, se você roubar na junta, todo o seu trabalho, depois da fiada mestra vai estar comprometido. Então, pessoal, essa primeira e segunda videoaulas, foram a respeito do esquadrejamento do ambiente. Como vocês podem ver, o esquadro foi tirado por aquela parede de cima, daqueles pilares ali. A gente ficou no primeiro pilar lá. A linha está cruzando os quatro pilares até aquele último pilar lá. Então, essa primeira linha cruza lá e ela cruza com essa linha que faz a divisão do piso coberto com a área da piscina, que é uma área descoberta. Então, as linhas se cruzam no ângulo de 90 graus. Então, o esquadro nada mais é do que um ângulo de 90 graus. É uma linha nesse sentido, uma linha nesse. No cruzamento dessas duas linhas, você coloca o esquadro. Não tem esquadro melhor do que a própria peça do porcelanato. Nós temos aqui um porcelanato de 70 por 70. Não tem esquadro melhor do que a retífica desse porcelanato. Então, lá naquela primeira peça nós colocamos essa primeira peça aqui no esquadro dessas duas linhas. Vou mostrar aqui para vocês. Essa primeira peça aqui está colocada no esquadro dessas duas linhas. Exatamente isso aqui. Então, essa primeira peça aqui é o esquadro. Ela está recuada dessa linha aqui 10 centímetros porque ali é uma soleira. E toda essa fiada amestra aqui foi feita seguindo essa linha por esse esquadro aqui. Se você fizer esse tipo de esquadrejamento, não importa o ambiente. Nós temos um ambiente grande aqui, vamos dizer, de 10 metros de comprimento por acho que 7 de largura. não importa o tamanho do seu ambiente. O esquadrejamento tem que ser feito exatamente dessa forma. Uma linha cruzando a outra fazendo um ângulo de 90 graus. Se o teu porcelanato for um porcelanato retificado ele já serve como esquadro. Você encontrou essas duas linhas você tem o esquadro. A partir do esquadro você vê como vai dar as peças, os recortes, os cantos. A gente fez todo o cálculo. Todos os cantos vão dar recortes grandes. Soltou essa primeira fiada-mestra aqui no esquadro todo o teu trabalho vai estar garantido que ele vai ficar 100% no esquadro. Então pessoal, esse aqui é a explicação técnica do esquadro. O esquadro não importa o ambiente que você esteja se seja a porta de entrada da sua casa com o corredor que dá para os quartos e é um vão aberto como esse aqui não importa. O esquadro ele é tirado sempre do mesmo jeito. Você precisa de duas linhas cruzadas fazendo um ângulo de 90 graus. Dessa forma nesse cruzamento das linhas você coloca uma peça de porcelanato que já te serve como de esquadro e esse esquadro você galga as peças vê como é que vai ser a disposição dos recortes você definindo que os recortes ficaram bons você segue a linha mestra a primeira fiada feita sempre seguindo a linha. Viram aí pessoal? Que interessante! Essa videoaula ela fala de um aspecto fundamental do assentamento do piso que é o esquadrejamento. Se você errar no esquadrejamento a primeira fiada pessoal todo o serviço vai pra água abaixo então o Azulejista profissional aquela pessoa que quer realmente se especializar ele tem detalhes da profissão que ele precisa aprender e nós estamos passando todos os nossos 20 anos de conhecimento pra vocês por meio do nosso curso azulejista.net se você ainda não faz parte do nosso curso vem junto com a gente com os nossos alunos faça parte do nosso curso onde eu vou transferir todos os meus 20 anos de conhecimento pra vocês por meio de videoaulas práticas gravadas em obra você vai ver eu trabalhando lá e também pessoal o mais importante assessoria ao aluno você vai assistir as videoaulas na plataforma do Azulejista.net e as dúvidas você vai tirar comigo via WhatsApp é só pegar seu telefone e mandar uma mensagem pra mim com a sua dúvida eu vou te responder por áudio, texto ou vídeo dessa forma além do conteúdo visual você vai também ter assessoria por meio do WhatsApp tá bom pessoal fica aqui na descrição o link do curso azulejista.net e também do nosso grupo de WhatsApp para os interessados do curso beleza pessoal valeu mais uma vez obrigado fui e aí Tchau.